A média de público da Copa do Mundo disputada aqui no Brasil já é a segunda maior da história da competição. Cerca de 3 milhões e 100 mil torcedores já assistiram a pelo menos uma das 60 partidas disputadas no Mundial. Uma média de público de 52 mil 760 pessoas. Até agora o estádio que mais recebeu torcedores é o estádio do Maracanã no Rio de Janeiro com uma média de público de 74 mil torcedores por partida. A segunda maior média pertence ao estádio Nacional Mané Garrincha aqui em Brasília com 68 mil torcedores por partida. De Brasília, Leandro Alarcon.